E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, passando aqui pela Pindoba, aqui em Ubaíra. Irei fazer ali um tour nos Caianas, zona rural aqui de Ubaíra. Um abraço a toda a galera que assiste nossos vídeos, meu muito obrigado a todos vocês. Música 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 Uma aventura na zona rural aqui de Ubaíra. Apreciando aqui essas paisagens verdinhas, paisagens legais aqui das zonas rurais. Música 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 Segundo o mapa, este ponto é a divisa entre Ubaíra e Jiquiriçá. Subindo aqui esta ladeira, neste ponto, já começa a divisa, exatamente do lado direito fica Ubaíra e no lado esquerdo fica Jiquiriçá. Seguindo direto nesta estrada, divisa entre Ubaíra e Jiquiriçá. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri